É extraordinário para mim, esse time de Perón não é tão taxado para contra-ataque. Não tem grande velocista. Não tem. Normalmente, quando você pensa em times uruguais, você pensa, ah, é ter uma ponta veloz, como o XIX, quando quase eliminou o Flamengo no fase de grupos, o Brian Rodrigues, depois disso, Pelestre, que é a titular da... Esse time não tem grande velocidade no contra-ataque. E mesmo assim, foi capaz de resistir 180 minutos contra o Flamengo. A distância financeira entre os dois clubes é absurdo. É absolutamente absurdo. Começa pelo classificado. O Ovation diz que foi com alma e coração. O Perón foi um time aplicado, determinado, compacto defensivamente. Conseguiu um gol no Maracanã e passou mais 180 minutos sem levar gols do Flamengo. O Globo chama de sem sustentação o time do Tite. O Meia Hora faz no seu estilo, né? Titenic afundou. É a carinha do treinador ali ao lado do navio. E no dia, 0x0, melancólico em Montevideo. Melancolia tem mais a ver com o tango, né? Mas os uruguaios brigam com os argentinos pelo local de nascimento de Carlos Gardel, né? E o Extra diz que o sonho acabou para o Flamengo. São todos muito assim na linha da decepção, né? Do fato de que o Flamengo não conseguiu ser competitivo contra o Penharol. Que não conseguiu... Aliás, nem em casa, né? Conseguiu deixar o Penharol se sentindo pressionado, né? Se a gente olhar para todos os momentos desse jogo, quando é que o Flamengo esteve, assim, muito perto de fazer um gol? Nos dois jogos. Muito perto? Nos dois jogos. Em quase nenhum momento, em dois jogos. Ah, bom. Estava perto de fazer o gol. Sim, finalizou. A gente vê aí a defesa. O Aguirre ontem, né? Teve uma atuação extraordinária? Não. Acho que ele esteve ali para fazer o que se exige de um goleiro, né? Eu acho que o Maracanã foi igual ali. Eu acho que ele fez... Não precisava fazer grandes coisas nem no Maracanã. No Maracanã eu lembro de uma defesa, de um chute do Bruno Henrique, que ele pegou assim no canto. Sim. Mas o Flamengo teve dois jogos e não conseguiu dar susto na torcida do Penharol. Aliás, o torcedor fez uma festa bonita ontem, né? Estádio cheio, enfim. Mas para o torcedor do Flamengo, que, claro, aumentou o seu nível de exigência pelo que acontece de 2019 para cá, né? Pelos altos investimentos que o time é capaz de fazer, na lateral esquerda estava o jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira e que chegou como peça de reposição. Poxa vida, estamos sem lateral. Quem vamos contratar? O cara que jogou a Copa. A diretoria foi rápida, né? É. Perdemos uma peça, já repusemos, né? O Flamengo tem dinheiro, investe, reforça o time, mas parece que a coisa não acontece, né? Está aí uma das grandes questões. Acho que a gente vai ficar muito tempo aqui também, nós aqui todos interessados no assunto, refletindo. Acho que isso foi um momento no jogo mais perto de um gol. É verdade. É verdade. Não, acho que assim, em primeiro lugar, já que a gente está falando do Penharol, né? Trazendo aqui um pouco de conversa de bastidores aqui antes da gente começar o programa. O Penharol hoje não é um dos times mais importantes do continente, né? Ele vive da tradição e da camisa, né? Na verdade. Mas em termos de gestão, de elenco, ele é um time com menos prestígio, menos possibilidades do que outros, né? Para não falar outras coisas erradas aqui. O mercado uruguaio é tão pequeno que, quando você volta para a época que a fonte da bilheteria, a fonte da renda é bilheteria, o time uruguai é capaz de brigar com qualquer um, né? A partir do momento de globalização, dinheiro da televisão, obviamente o Uruguai é limitado pelo tamanho do mercado, que é menos que 3, um pouco mais que 3 milhões. Então, a época dourada de futebol uruguaio termina justamente quando a época de globalização do mercado de jogadores abre. Tanto que a última vez que o time uruguaio ganhou a Libertadores foi 88. E desde então, somente uma vez chegou no final, que foi Penharol em 2011. Nos últimos 20 anos, isso é 2011, até hoje. Isso foi a única vez que Penharol conseguiu classificar do grupo a Libertadores. A gente está falando de esse Penharol, e não a Penharol de 1960, que foi um time sensacional, capaz de brigar com, capaz de ganhar de Rio Madrid. O último título do Penharol é de 87. 87. É, é Nacional 88, e desde então o único final de um time uruguaio é... Contra o Santos em 2011. Contra o Santos de Neymar em 2011. 11. Então, a distância entre os orçamentos dos dois times é enorme. Penharol este ano sentiu no meio de ano que tinha possibilidades. E qual foi a consequência? Não vendeu todo mundo. Porque, normalmente, quando tem um bom time, é obrigado a vender todo mundo. Isso virou a lógica. Então, este ano, não. Porque sentiu que a fase de grupos foi sólido. Um time que estava marcando muitos gols. Tem o mesmo número de gols de Atlético Mineiro e River Plate na Libertadores. Tem 17 gols. Uma coisa extraordinária para mim. Esse time de Penharol não é tão taxado para contra-ataque. Não tem grande velocista. Não tem. Normalmente, quando você pensa em times uruguaios, você pensa... Ah, é, tem uma ponta veloz. Como o 19, quando quase eliminou o Flamengo no fase de grupos. O Brian Rodrigues, depois disso, Telestre, que é titular da... Esse time não tem grande velocidade no contra-ataque. E, mesmo assim, foi capaz de resistir 180 minutos contra um Flamengo. A distância financeira entre os dois clubes é absurdo. É absolutamente absurdo. Então... Desculpa. Vai lá. Interromper um segundo aqui. Pega a bola. Vai lá. Primeiro. Óbvio que o Penharol se preparou muito bem para esse confronto. É óbvio isso. Tanto é que passou. Dois, eu acho que, às vezes, nós, da imprensa aqui, a gente fica muito preso a essa visão econômica do futebol e do tamanho do orçamento e das contratações. Mas, enquanto esporte coletivo, às vezes, a gente se esquece, todos nós, de pensar no êxito de um clube que tem um orçamento bem menor do que o adversário e traça uma estratégia, como é que eu vou vencer um adversário que tem esse elenco? De que forma eu vou neutralizar esse elenco? Eu acho que no Maracanã, no jogo do Maracanã da semana passada, isso já ficou muito claro. E quando o Penharol viveu um momento sob pressão ali e marca um gol no contra-ataque, que é quase um acidente aquele contra-ataque, o gol foi marcado aos 14 minutos. Como ele falou semana passada, 14 minutos do primeiro tempo, não foi isso? Um contra-ataque em câmera lenta. É, mas foi quase um acidente aquele. A defesa ali é desarticulada, porque não acontecia nada, leva um gol e depois o Penharol se fecha em bloco, em bloco, e o Flamengo não consegue, como o Marcelo falou. Em que momento o Flamengo ameaçou o Penharol? Ameaçou como time de pressão, maior posse de bola, mas, efetivamente... Nos dois jogos. Nos dois jogos. Aliás, acho que a gente tem aí, Charles, números que reforçam o que você está dizendo. Peão estatístico? Está na mão aí, com os números do jogo. Vamos lá. O Flamengo teve quase 70% de posse de bola, né? Isso sempre mostra domínio, né? Você ficou mais com a bola. Isso é domínio. Mas foram 11 finalizações contra 5 do Penharol. Então, se você terminasse aí, você ia falar assim, nossa senhora, né? Um time massacrou o outro, mas olha quantas finalizações foram no gol. Duas do Flamengo e uma do Penharol, né? É muito pouco. Quando você vai refinando, você vai vendo que o domínio do Flamengo era um domínio estéreo. Era o domínio... Acho que tem... Ah, tem uma análise do GE.globo que chama o Flamengo de Arame Liso, né? Aquela brincadeira que a gente faz. Cerca, mas não machuca, né? Você passa pelo Arame Liso. O título da análise é Arame Liso, eu não estou com a homepage aqui, mas é mais ou menos nessa linha, assim. Encerra uma participação ruim na Libertadores. Não, o Flamengo foi mal nessa Libertadores, do começo ao fim. Especialmente fora de casa. Fora de casa, não conseguiu ganhar. O Flamengo foi mal fora de casa. Ganhou todos em casa, com exceção desse jogo contra a Penharol. Que, obviamente, o fator que destaca é a ausência de Pedro, né? Ou o jogador no elenco, no elenco com muita grana e muitas opções. O time tem três de seleção, de lateral esquerdo. Vinha de Uruguai, Elton Lucas e agora Alessandro. Eu sei que Vinha se encontra machucado. Maior a profundidade de um elenco que tem três laterais de esquerdo da seleção. Mas a impossibilidade de substituir Pedro foi gritante nesses jogos, né? Porque não houve, em nenhum momento, parcerias sólidas pelo meio de campo. Não houve jogo interior. A gente falou isso semana passada e nada mudou. Nada mudou. A gente tem, inclusive, atualizou a tabela, né? E a média continua exatamente igual. Mas os jogos foram muito parecidos, não foram? É, o Flamengo tem 1,8 gol por jogo com o Pedro. E 0,9 gol por jogo sem o Pedro. E a gente também fez um levantamento de quem assumiu a responsabilidade de fazer os gols, né? Com o Pedro, num universo maior de 43 jogos, é difícil manter a média, né? Quanto mais jogos você disputa. Mas com o Pedro, o Flamengo tem 1,8 gol por jogo. Sem ele, em 17 jogos, 0,9 gol por jogo. E nós temos também quem fez os gols sem o Pedro, né? O Bruno Henrique, que virou o substituto do Pedro. Foi uma decisão que o Tite tomou. Não quis, por exemplo, escalar o Gabigol na posição. Deslocou o Bruno Henrique para centroavante, ele fez um gol. O Felipe Tereza, que é um centroavante das divisões de base, né? Campeão Mundial Sub-20. Entrou naquele jogo contra o Grêmio, que o time todo foi poupado. E os outros foram do Gerson e do Matheus Gonçalves, também no jogo contra o Grêmio. O Gabigol teve 25 minutos ontem. Mas não como centroavante. Acho que não tocou na bola. É, ele entrou no lugar do... De Plata. Do Plata. É. Eu não lembro ele tocando na bola. Eu consigo também, assim, lembrar de uma jogada do Gabigol. Pode falar, não, teve aquela que ele... Teve, perto do final, né? De Matheus Gonçalves, quando o Gabigol está atacando, e o goleiro consegue fazer o bloqueio. Então, ele quase tocou a bola aí. O único momento que eu lembro de perigo. Mas não tem sociedade pelo meio, é... Mas olha, só uma coisa, desculpem. Não, vai lá. É, a crítica agora, eu sei, de toda, de grande parte do setor da imprensa, está centrada nisso, né? A questão que o Pedro não está lá e todo o esquema do Tite é centralizado, baseado nele, né? Mas é fato que também, assim, não foi só o Pedro que se machucou e que ficou ausente nesse jogo, né? Boa parte do ataque do Flamengo. Michel foi contratado, se machucou logo de cara. Cebolinha, se machucou. Então, são peças muito importantes do esquema do Tite. Luiz Araújo. Luiz Araújo, outra peça importantíssima. Outro atacante, meio de campo atacante, importantíssimo. Então, assim, para mim, no jogo da semana passada, o Flamengo perdeu a classificação ali. Por quê? Com tudo o que a gente está falando. Tinha que aproveitar a chance de estar jogando em casa, leva um contra-ataque no começo do jogo e depois não consegue reverter o resultado, né? E esse jogo, eu vi muitas coisas ali, assim, além de um penharol competente na defesa, um bloco sólido, duas linhas de cinco. O jogo, basicamente, do Manacanã foi isso. Ontem, quase isso. Duas linhas de cinco o tempo todo. Aí eu pensava, como é que o Flamengo vai? Sem aquele centroavante, sem o pivô lá na frente, sem esses outros atacantes que são ágeis para driblar, o Bruno é isso, mas o Cebolinha também. Como é que eles vão transpassar, furar essa defesa, né? Bloco sólido de um time praticamente muito aplicado, muito, muito aplicado com a marcação aguerrida, o Flamengo não foi capaz, né? E outra coisa, assim, não vou ficar falando de um jogo que já passou muito tempo, mas uma coisa que me chamou bastante atenção no jogo do Maracanã, acho que isso irritou bastante o Flamengo, o Flamengo acabou perdendo também por isso, foi assim, a cera que o goleiro do Penharol fez no jogo do Maracanã, ele é um excelente goleiro, mas assim, fazer cera no futebol da América do Sul, você não é expulso por fazer cera. Ele levou um cartão amarelo, depois de ter feito cera, o jogo todo, aos 90 minutos do segundo tempo, eu fiquei inconformado, eu estava assistindo a parte de frente, não é possível, esse goleiro fez cera, ele empatou a partir do tempo todo. A mesma cera que o Rossi fez em La Paz, contra o Bolívar. Não, mas tudo bem. A cera é assim, é institucionalizada no futebol sul-americano. Esse crime compensa no nosso futebol. Esse crime compensa. Sobretudo se for goleiro. No futebol brasileiro, porque também não é assim, ah, nossos vizinhos sul-americanos fazem isso. Nós fazemos, fazemos na Libertadores e fazemos no Campeonato Brasileiro. É horrível isso. O goleiro, principalmente se for o goleiro que fizer cera, no máximo ele leva um cartão, não é expulso. Então compensa, a cera compensa. Mas voltando para ontem, então era um jogo que o Flamengo tinha que vencer, e pelo menos se vencesse por 1x0 ia para a pena. Mas de foto, como a gente já mostrou aqui, ele não conseguiu transformar o domínio de 4x70% de bola em oportunidade de gol. Duas bolas só foram lançadas ao gol. A gente viu aqui nos melhores lances, né? Foram na direção do gol, né? Agora, só fazendo um paralelo aqui, Tim, me ajuda, por favor. Recentemente, acho que alguns dias atrás, nós tivemos um jogo que foi Manchester City contra a Inter de Milão. Foi um jogo parecido. O City, e o jogo foi em Manchester, né? O City massacrou, massacrou, literalmente. Teve, assim, 65% de posse de bola contra a Inter de Milão. O jogo terminou 0x0. Eles não conseguiram superar aquela retranca italiana. E eu pensava isso, assim, durante a partida. Eu falei, está parecendo que eu estou assistindo ao mesmo jogo. Um time poderoso, com um dos maiores elencos do mundo, que é o City. Contra um time bom também, que é a Inter de Milão. Muito bem armado, né? Pelo treinador, que é o Filipe Inzaghi, não é isso? Sim. É o Inzaghi, o treinador da Inter. Excelente treinador, está se mostrando, né? Mas com toda aquela... Com guardiola e com todo o poderio ofensivo que o City tem, ele não conseguiu vencer a partida. Mas tem uma diferença importante. Isso foi... Me ajude aqui. Primeiro jogo de fase de grupo. Sim. Ninguém vai sair eliminado. Sim. Ah, sim. Aí ninguém precisa. Em nenhum momento arrisca grande coisa, né? A gente está falando de um jogo de eliminação. Sim, sim. Que eu venho pensando um pouco sobre a situação do City, né? Que eu acho que é difícil o pós ser técnico da seleção brasileira. Ah, sim. Não é fácil. Eu sei que depois de ficar anos pensando, não, eu não vou trabalhar fora, porque eu preciso excelência na linguagem para comunicar. ele foi convencido a procurar oportunidades no futebol europeu. Não chegaram. Até porque, como eu acho que a equipe dele reconhece, é difícil vender para um novo clube depois de duas eliminações na seleção brasileira nas quartas finais. Embora eu acho que o ciclo de o City na seleção foi muito boa, o Brasil mereceu o sorte melhor nas duas vezes. E poderia... Foi um time muito competitivo, bem capaz de brigar para os títulos. Nas duas vezes, 18 e 22. E desde então, com o Diniz e o Dorival, a gente está vendo uma diferença. Mas, o que você faz depois? Aí ele acabou voltando para o futebol brasileiro com o Flamengo. E tem um problema aí. Um problema em potencial, em relação entre ele e o elenco. Porque com a seleção, durante seis anos lá, ele estava trabalhando com os melhores. Nesse período, ele chegou na conclusão que os jogadores que ele tem agora no Flamengo não são os melhores. Bruno Henrique, ele deu um treinamento com a seleção brasileira. Descartou. O Gabriel, sobre pressão, lhe deu muitas oportunidades em 21 para o Gabriel. Nunca rendeu. Nunca, em nenhum momento, com o centroavante. Em nenhum momento, pareceu o centroavante da seleção brasileira. A seleção brasileira, Gerson, deu uma olhadinha. Aí, tu tem que trabalhar com esse cara de novo. A exceção a essa regra aí é o Cebolinha, né? O Cebolinha foi titular do Tite, confusou na Copa América, teve uma... Mas depois, ele perdeu o espaço. Então, você tem um grupo de jogadores lá que está pensando, sabe uma coisa? Eu acho que o técnico não... Ele não tem fé total em mim. Ele já me julgou e ele me descartou. Isso deve ser difícil. Administrar isso deve ser difícil, né? Porque eu acho um time com o Flamengo, quando você tem a DNA de clube, de vai lá massacrar, você precisa um pouco de fé. E talvez esse aspecto de relações humanos dificulte isso. Porque os caras estão olhando para o banco, é a mesma coisa. Ele não acha que eu sou o melhor do mundo. Eu quero sentir o melhor do mundo. Eu não estou capaz de sentir isso de um técnico que me descartou na seleção. Mas vocês viram isso ontem, em Montevideo? Não, eu estou no trajeto de trabalho em geral. Deve ser difícil administrar pessoas e falar, vamos lá, vamos lá, para pessoas que na seleção você descartou. Ontem, em Montevideo, o Flamengo parecia incapaz de encontrar soluções. Sim. Tem times que são desafiados no seu jeito de jogar. E aí, dentro do jogo, eles precisam, seja pelo lado anímico, seja por alguma mudança de posição. A famosa história de Clodoaldo e Gerson trocando de lugar na Copa de 70, né? Um olhou para o outro e falou, do jeito que está, está ruim. Vamos mudar aqui. E aí, Dunga em 98 contra a Holanda, que recua para receber a bola do Tafarel ali, mudanças que você faz, que não precisam necessariamente vir do banco. Às vezes elas podem aparecer dentro do próprio campo. O Flamengo ontem não parecia esse time. E assim, se a gente vai, claro, falar de uma temporada, que além disso que o Tim está falando, ela tem todos os percalços que teve, né? De jogadores machucados. E aí você tem que tentar avaliar qual é o grau de responsabilidade da comissão técnica. No Flamengo tem casos relatados de jogadores voltando antes do tempo. Recuperação forçada para... As caíta, né? É, aí você olha para o time de ontem, era aí que eu ia chegar. Desfalques, assim. Vamos lá. Quais eram os desfalques que o Flamengo tinha? Pedro, que como a gente já mostrou aqui em números, né? É um desfalque muito sério para esse time. Sim, verdade. E... Cebolinha, que se tornou o titular do lado esquerdo. Né? Porque o Gerson já tinha virado titular do lado direito. O Flamengo ali perde opções. Não tem o Luiz Araújo. Se quiser entrar para mudar a forma de jogar, ok. Né? A reserva também é desfalque, né, gente? Você deixa de ter uma opção para mudar o jogo no segundo tempo, por exemplo. Os outros eram jogadores titulares. Mas, assim, o De La Cruz e o Arrascaeta de ontem não eram os mesmos que a gente está acostumado. Não renderam. Os dois jogos, perdão. É verdade. Os dois jogos. Desculpe, só um adendo que você está fazendo. Eu prestei muita atenção nisso, porque eu sou muito fã do De La Cruz. Um jogador extraordinário. Talvez, no meu entender, a melhor contratação, a maior contratação que o Flamengo fez na temporada. Jogador.